E aí jovens, aqui quem vos fala, sou o Ejo, o Preceptor. Estamos de volta com mais um vídeo de 7 Days to Die, dicas de 7 Days to Die. Isso aí galerinha, hoje a dica vai ser como fazer a bandagem. Galerinha, um recado rapidinho, se você estiver precisando de acessórios gamer, como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais, consoles e PC gamer, dou mais em conta ao mais potente, vou deixar os links na descrição com os melhores preços para vocês galera. Site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir. E chega de enrolação e bora para o vídeo. Galerinha, a bandagem serve para estancar o seu sangue, se você estiver com o coraçãozinho ali do lado, sangrando, se você for atacado por um jubi, você pode usar a bandagem. A bandagem vai parar o seu sangramento e vai começar a recuperar a sua vida. Como fazer a bandagem? É muito simples, galerinha, entrou aqui, e aí você vai ir aqui no símbolo de Primeiros Socorros, essa malinha aqui de Primeiros Socorros, você vai ver aqui a bandagem, ou você clica aqui na lupinha e digita bandagem, você vai achar essa bandagem, esse bichinho aqui, ó. Beleza, aqui eu não consigo fazer bandagem, é muito simples fazer bandagem, galerinha, basta eu ter dois fragmentos de pano, eu não tenho nenhum fragmento de pano aqui, se você não tiver também, eu vou ensinar como é que você consegue fazer. Você vai lá na rua, aliás, você vai lá no mato, né galerinha, vai lá no mato, você vai procurar algodão, galerinha, o que é algodão? Tem que procurar algodão, algodão é muito simples de achar, ó, ó, tem aqui algodão, eu preciso de dois algodões para fazer um fragmento de pano, beleza, então, ok, ok, eu vou fazer agora, é, um, dois fragmentos de, a gente precisa fazer dois fragmentos de pano, né, então eu vou precisar de mais, mais algodões, vou pegar aqui mais algodões, pegar quatro algodões, acho que vai dar, quatro algodões, beleza, então tá, aí eu venho aqui, é, eu tenho que localizar o clote aqui, ó, o clote, você vem aqui no, no martelinho com o tijolo aqui, ó, localiza o clote, aí você vai fazer dois fragmentos de pano, tá vendo, precisa só de algodão, vou fazer dois, porque eu preciso de dois, ok, fazendo dois fragmentos de pano, galerinha, você vai conseguir ter o item para fazer a sua bandagem, que é muito simples, beleza, galerinha, agora você vem aqui no, na malinha aqui, né, de menos socorro, você clica na bandagem, beleza, agora você pode fazer uma bandagem, galerinha, ó, fez a bandagem, prontinho, é só você pegar ela, colocar na sua mão, né, coloca na mão e aperta o L2, ó, eu usei a bandagem sem precisar, desperdicemos aqui, só para mostrar para vocês, galerinha, beleza, galerinha, resolvi esse problema, então se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, hein, galerinha, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, se você pode dar outras pessoas que também estão com essa dica, né, então se você gostou, se inscreva no canal para não perder as próximas dicas, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo!